Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é do episódio 20 do Blade. Tá quase acabando, falta só mais 4 episódios. Eu acho que é 4, mas com certeza é 4. E o anime, no caso, ele adaptou 4, mais ou menos, 2 tancos. Ele terminou a metade desse, desse volume 12, com dupla capa. Desse tanco duplo, né? Da JBC. E adaptou metade desse aqui. Então, deu 2 tancos, mais ou menos, de adaptação, eu acho. Volume 13 da JBC, com dupla capa também. Yaku-Rin, e nessa aqui temos o Manji e o Magatsu. Teve bastante diferença na ordenação das coisas. Ele não teve diferença muito no conteúdo. Eles pegaram e condensaram a saga inteira do Shira em um episódio. Que é mais ou menos isso que aconteceu no mangá mesmo. Primeiro que dá pra falar é que a luta do Baru, no episódio anterior, não foi mostrada. Isso é uma pena. É uma luta lindíssima, aquela luta final do Baru. Que é aquele membro da Ito Rio que invadiu o castelo de Edo. Espero que mostrem aquela luta, mas talvez não mostrem. Que é uma luta linda, só vai ver no mangá mesmo. E tem 3 páginas só a luta, mas é uma luta, uma das mais bonitas do mangá. Eu acho, pelo menos. Aí pularam já pra parte do Shira. O Shira é meio que informado por um dos amigos servos do Habaki. E ele meio que descobre mais ou menos o paradeiro do Manji e da Rin e começa a caçar elas. Nesse meio tempo ele acaba encontrando, primeiramente, com as espiãs do Hanabusa. Algumas espiãs, ou uma espiã e alguns guardas masculinos. A maioria delas não estava lá. Mas ele faz aquilo que vocês viram naquelas pequenas cenas no anime. Extremamente brutal. No mangá é muito pior. Muito, mas tipo, 90% pior. Porque ele mostra ele fazendo. No anime não mostra. Então é muito mais leve. Ele arranca a perna, arranca a mão e começa a espetar a mulher e fazer tudo quanto tipo de coisa. É brutal ao extremo. E depois ele acaba encontrando também as ninjas aí do Habaki. As ninjas do Habaki, que são aquelas duas. Que eu não lembro o nome, desculpa mesmo, mas eu não lembro nenhum nome das duas. E vou ficar falando as ninjas e vou me referir a elas à aparência. Nesse vídeo. Aí elas informam onde está o Manji e a Rin. Porque se elas não informassem elas iam morrer. Ou provavelmente morrer. Aí ele sequestra a Rin. Ele sabe onde que está o Manji e a Rin. Ele faz uma emboscada. Mata os caras da liteira. Que o Manji não devia ter pego uma liteira. E mata todos os guardas. No anime acho que ele não matou os guardas da liteira. Guarda não. Os carregadores da liteira do Manji. No manga ele mata todos os guardas. O Manji só descobre que ele está abandonado. Depois que ele sai da liteira só tem um monte de retalho. Cadáver, protocontelado, tudo retalhado. Foi muito rápido aquilo que ele fez. Ele sequestrou a Rin de uma maneira absurdamente rápida. E matou todo mundo que estava ali. E daí ele faz aquilo que ele faz no anime com a Rin. Ele prende a Rin num pilar, num lago congelado. Com o coração dela pra cima da água. Pra ela aguentar e morrer devagar. De hipotermia. Que parece que morre mais devagar se você estiver com o coração pra cima da água. De acordo com ele. E vocês viram que ele agora está com o braço do Manji. Que era aquele braço que o Manji perdeu lá na fuga da prisão. Que aconteceu faz um bom tempo já. No anime não tanto. Mas no mangá já tinha acontecido faz um bom tempo. E finalmente eles entram no combate final. Nesse combate final o Manji e o Shira eles são meio empatados. Com o Shira com uma leve vantagem. Tem algumas características. Vou passar o artigo pra vocês verem enquanto eu falo. Tem algumas características do Shira. Que dão uma vantagem pra ele. Primeiro ele é insano. Segundo ele não sente dor. Isso dá alguma vantagem e alguma desvantagem pra ele. Esse é o artigo no caso. O artigo tá legal. Gostei desse artigo. Outra coisa também é que o Manji ele tá com o braço só. E o Manji sempre foi meio fraco na verdade. O Manji nunca foi um grande samurai. E eu acho que em habilidade geral. Se ele não fosse mortal e o Shira não fosse mortal. O Manji é mais fraco que o Shira. E aí o Manji meio que dá um combate ali. Luta um pouco. Daí ele descobre que a Arin tá quase morta. Vai tentar resgatar a Arin e falha miseravelmente. Fracassa completamente. Perde a faca. Ele não sabe que a Arin tava com uma pedra presa nas pernas. Então quando ele corta as cordas dela. Ela afunda literalmente direto. E quase morre por causa disso. Ela não morre. Eu vou dar spoiler. Ela não morre. Mas aí ele é ajudado por uma dessas ninjas. A mais cheinha né. A mais encorpada. Que pula no lago. Pra salvar os dois. Literalmente salvar os dois. E eu já começo a contar as diferenças que tem no mangá. Porque eu tô falando mais do anime por enquanto né. Então esse foi o artigo. E no caso aí tem essas lutas da outra ninja mais magra. Que é muito rápida. E ela é tão rápida quanto a Doa. E tão rápida quanto aquele outro cara. Da Itohyu. Que eu não lembro o nome também. Que é que ele tava na emboscada. Na invasão do castelo de Edo. É o cara que usa uma máscara e toca um apito. Não é o Magatsu. Não é o Anotsu. E não é o Baru. Que é o cara da espada furada. É o outro cara. O quarto cara. Ele é muito rápido. A Doa é muito rápida. E essa ninja do Habaki é muito rápida. São os três personagens absurdamente rápidos do mangá. Só que nessa luta. Ela só consegue cortar superficialmente a pele. Ou a carne do Shira. E por ela não conseguir pegar os nervos. Os tendões. E os ossos. Ela não ganha dele nem lascando. Ela bate muito nele. No mangá. No mangá ela dá um couro no Shira. Só que ela não consegue vencer. Porque ele regenera. E o Magatus tá ali só de espeto de espada mesmo. Ele é a coxa de agulhas. Porque o Magatus é o personagem. Infelizmente. Faz parte das características que o autor dá pra ele. Que é o cara que só apanha. Ele apanha o anime e o Magá inteiro. Ele sempre tá virando o espeto de alguém. E no caso agora ele virou do Shira. Embora ele tem uma função muito importante nessa parte. Porque como vocês viram. A partir do momento que o Manji consegue. Meio que tá nocauteado ali. Porque o Shira dá um couro em todo mundo. Ele arrebenta o Manji na porrada. O Manji tá tudo arrebentado. Mas ele dá uma respirada. E consegue pegar o olho do... Um único olho bom do Shira. E a partir disso ele consegue uma reviravolta. E o Magatus dando uma mãozinha pra ele. Ele consegue retalhar o Shira. E o Shira morre. Morre mais ou menos. Ele perde o braço. Que dava as características de regeneração. E ele fica com uma regeneração por tempo limitado. Só que ele sofreu muito, muito dano. Muito dano mesmo. E ele ia morrer de um modo de outro. Ou ia ficar completamente desabilitado. Porque talvez não regenerasse as pernas dele. Que foram amputadas. Ele tava sem os dois braços. Mas aí tem o desfecho final. Que é o clímax. Que é os cachorros selvagens comendo ali vivo. Ele não sente dor. Eu acho que ele não tava sentindo dor ali. Mas ele recupera a visão do olho esquerdo. Porque a cabeça dele regenera. Ou o Manji abre a cabeça dele em dois. Só que conforme regenera a cabeça dele. Ele continua vivo. E ele tem ali uma regeneração de uns 80% da cabeça. E ele volta a ver com o olho que ele tinha perdido a visão. Só que o olho que o Manji arrancou na mão. Não volta. E eu acho que não voltaria também. Porque ele não tava mais com tanto verme assim pra regenerar o olho. De um modo ou de outro. Essa luta no mangá é bem diferente em alguns aspectos de organização. As partes fundamentais do mangá de diferença. Talvez seja mais a parte da imortalidade do Manji. Que é completamente explicada nesse arco do mangá. Eu vou falar o que é a mortalidade do Manji. Também passa as imagens pra vocês verem as imagens desse episódio. São poucas imagens, mas vocês podem acompanhar. A imortalidade do Manji funciona do seguinte modo. Tem seis ou sete pontos no corpo dele. Na perna, nos braços, no peito, no pescoço. São mais ou menos os chakras. Os pontos de chakras. Onde um verme mestre é alocado. Esse verme mestre ele produz todos os outros vermes. E ele regenera todos os tecidos do corpo a partir do momento que ele torna-se parte do seu corpo. Ou seja, ele é hospedeiro do seu corpo e ele começa a regenerar todos os danos que acontecem no corpo a partir do momento que ele tá alocado ali. Se um dos vermes for danificado, outro verme das outras localizações regenera esse verme. Então, no caso do Shira, ele tem apenas um verme no braço do Manji. E ele tem apenas um... Se o verme for danificado e aniquilado, ele não conseguiria mais regenerar e não conseguiria mais produzir os outros sub-vermes que trazem a regeneração do Manji. Só que se tirar o braço também, também fica só os vermes que estavam vagando pelo corpo. Mas depois que esses vermes acabam, a regeneração também acaba. Então, pra você matar o Manji, tem vários modos. Primeiro, você pode afogar ele. Porque matando o oxigênio, mata todos os vermes ao mesmo tempo. Você pode queimar todos os vermes ao mesmo tempo. Você pode inutilizar todos os vermes ao mesmo tempo. Só que mesmo que você mate todas as fontes mestres, os vermes mestres, ao mesmo tempo, os vermes que estão no corpo podem regenerar esses vermes mestres. Então, se você arrancar esses vermes, talvez ainda você se mantenha imortal. Então, você tem que sofrer uma quantidade de dano absurda pra que esses vermes se esvaiam, né? Eles não tenham mais nutriente nenhum pra regenerar o corpo, pra produzir. Ou seja, pode morrer de inanição. Você pode morrer por falta de oxigênio, por afogamento, por queimadura, por excesso de dano, por esmagamento total, talvez, porque o dano for muito absurdo. O dano que for morrer na lava, por exemplo. Quanto maior o dano, maior a chance de morte. E tem que danificar todos os vermes mestres. E fazer os vermes que estão sendo ali, circulando o corpo, trabalhar muito e, enfim, se exaurirem. Quando acabar os nutrientes, o corpo morre. Agora, se o corpo continuar recebendo nutrientes, o corpo é imortal. Ou seja, o manji vai viver eternamente, contanto que ele coma e se alimente. E não sofre um dano absurdo. Ele tá, no caso, tirando o braço dele que ele perdeu pro Shira, com os outros centros de verme, os outros vermes que circulam neles. A gente chama de verme, mas pode dar outro nome, né? E essa é a regeneração do manji. E o Shira, ele sabe disso, porque ele leu os livros do Blando. O Blando, no mangá, no anime não, mas no mangá ele descobre mais ou menos como é que funciona a regeneração. Ele tem alguns resultados parciais. Só que ele não consegue produzir esses vermes mestres. Então ele sempre precisa do verme fonte, ou seja, dentro do braço do manji ou de um membro do manji, pra que ele consiga transferir a regeneração pra outra pessoa. No caso, o único que domina a feitura desses vermes, ou seja, a origem, a fonte, a gênesis dos vermes, é a moça, a moça não, a velhinha, que deixou o manji imortal em primeiro lugar. E ela é um mistério. Isso não é feito ou explicado no anime, e eu não sei se o anime vai atropelar isso ou não. Provavelmente vai, e isso é um problema. Porque é uma coisa importante, mas... paciência, né? E no mangá, a luta do manji é longa. A luta dele com o Shira é muito longa. O destaque maior é principalmente pra ninja. Ela luta muito mais. Ela realmente é muito rápida. Ela fica exausta batendo no Shira. Só que ela não consegue vencer. Então tem alguns aprofundamentos ali que o anime não desmoveu, né? Que o anime foi um pouco mais enxugar, né? Ele teve que ser mais enxuto. E a energia do mangá, ou seja, a vibe do negócio, né? A emoção do mangá é muito maior. O cagaço no mangá, meu Deus do céu. A arinha ali congelada. O manji afogando e tentando resgatar ela. O Renzo ali paralisado. E ao mesmo tempo ele tem umas falas no mangá. Onde mostra que ele tá mais negativo, né? Ele é uma pessoa mais vil no mangá. O molequinho. Ele deixa mesmo a Arin morrer. Mesmo que ele adore Arin. E aí vem lá a outra ninja cheinha e salva. E ela também conversa com o Renzo. E acaba conseguindo salvar tanto o manji quanto o Arin. E corta literalmente pra luta o manji não enfrentar, pela última vez, o Shira. E aí já tá o Shira quase estuprando a ninja mais magrinha. Porque ele de fato nocauteia ela. Arrebenta com ela. Machuca bem mais ela no mangá do que no anime. E depois ele vai de fato fazer o que ele sempre faz. Que é o filho da puta do Shira, né? Aí o Magatsu fica num pensamento. Ele pensa muito o Magatsu. Caramba, eu sou Ituriu. Eu não gosto de ajudar. Eu não ajudo pessoas. Ele começa a ter uma crise de identidade. Uma crise existencial. E acaba escolhendo ajudar. No anime ele só ajuda. Mas tudo bem também. Faz parte. E ele vai lá de fato ajuda. Ele chama a atenção do Shira. E chega o manji. E aí luta o manji. E o manji leva um couro. Fudido. Mas ele bate bastante no Shira. E a estratégia do manji, porque ele conhece os vermes e conhece as armas que ele tem. É aquela espada. Aquela espada que ele usou pra lutar contra o Shira. Ela é uma espada que arranca a lasca de carne. Ou seja, quando ela corta, ela não corta seco. Ela não corta reto. Ela corta e puxa junto carne. Ou seja, ela dá um dano muito grande de agregamento. Ela dá hemorragia. E ela aniquila o tecido. Ou seja, dá muito mais trabalho pra regenerar. Então ele batendo no Shira com essa espada, que não sentia a dor e não percebia que tava apanhando. E não percebia a regeneração e a debilitação do corpo dele durante a regeneração. Ele regenerava muito mais lentamente. E levava muito mais dano. Então ele acumulou muito dano. E quando arrancou o olho dele, que tava bom, ele não ia conseguir regenerar muito rápido aquele olho. Então ele corre. E quando ele corre, o Magatsu consegue pegar o cavalo. Consegue puxar o manji. E aí sim, tem o conflito final ali, onde o manji detona com o Shira e deixa ele completamente inviabilizado. E o Magatsu também vai lá e ajuda. E arrancou o braço do manji e do Shira. E o Shira só fica com alguns vermes que circulam no corpo dele regenerando. E consegue ficar naquela sobrevida até morrer. Comido por cachorros selvagens. Então tem todos esses detalhes da regeneração. Logicamente a regeneração do manji é muito maior que a do Shira. Porque ele tem muito mais vermes mestres e vermes no corpo. Então ele regenera mais rápido. E o Shira mesmo com um vermes só no braço. Conseguia uma regeneração razoável. E até razoavelmente rápida. Só que ele tava muito mais ferido que o manji. Por mais que ele tenha ferido mais o manji. Porque ele bateu muito mais no manji. Ou seja, ele foi muito mais habilidoso que o manji. E arrebentou o manji na porrada. Mas eles ficaram meio que equivalentes por causa disso. O manji machucou ele menos. Só que ele regenerava mais devagar. Regenerava mais devagar. E o manji apanhava mais. E por apanhar mais. Por mais que ele regenerasse mais rápido. Ele tinha maior dificuldade pra lutar. E tem alguns detalhes. Tipo o manji é cegado. No anime meio que o sangue dele cobre o olho dele. Mas no mangá ele é cegado do olho bom dele. O único olho que ele tem. Ele tem toda uma dificuldade na luta. E tem toda uma estratégia ali pra matar. Ou inviabilizar. O Shira. No combate final. E é mais ou menos isso. Pessoas. É um combate brutal. Absurdamente sanguinolento. E absurdamente violento. E tá ali o Magatsu. Despeto de espada. Tem ali a ninja. Que eu esqueci o nome. Que leva umas porradas. Mas não chega a ser aniquilada com fisicamente muito. Ela tá mais ou menos estável. Só levou porrada na cara mesmo. No mangá. No anime ela só levou um corte. E foi nocauteada pelo braço do manji que tava no Shira. E é isso. Mas acabou a saga do Shira. E tem ele conversando com o Renzo no fim do episódio. Mostrando que o Renzo não serve pra essa vida. Que ele só vai ficar em sofrimento. Que ele é um péssimo vingador. E que ele é patético. Literalmente. Ele joga o Renzo no poço. Ele aniquila com o Renzo. Falando verbalmente mesmo. E essa foi a saga do Shira. Foi essa brutalidade total. É um personagem terrível. Mostrando um pouco ali das lutas que tiveram. Do conflito final. Do desfecho. Tanto do Magatsu vingado a Arém. Que era a namorada dele. Amiga dele. Não de infância. Mas amiga que o Shira matou. De maneira brutal. E o manji tendo que finalizar o serviço. Que quem acaba matando de fato o Shira. São os cais selvagens. Mas sim. Me releva isso. E era isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo episódio. Que é o episódio 21. Que vai acho que entrar no conflito direto. Dos Mugen. Não. Os herdeiros. Os novos Mugen Ryuk. Eu esqueci o nome agora. Ah. Genin Hyodan. Genin Hyodan. Não. Pera aí. Aito Ryu. E agora. Ah. Não sei. Não preciso fazer. Aquele novo grupo fundado pelo. Habaki. Para aniquilar. Com Aito Ryu. E agora. O confronto final deles. Ah. E é isso pessoas. Obrigado aí. Ah. Acho que vão cortar umas coisas legais. No mangá. No. Ainda. Do mangá. No anime. Que não tem como mesmo. São vários tancos ainda. Para adaptar. São pelo menos seis tancos. E tem mais quatro episódios só. E vão enxugar o bastante. E é uma pena. O Baro. Tomara que eles adaptem a luta final do Baro. É realmente que fez falta. E é isso pessoas. E até o próximo vídeo. Desculpa pela enrolação aí. No fimzinho. Falouço.